Olá, sou o Bruno Costa, essa é mais uma aula rápida sobre Espiritismo. O amigo Edmar Lima pediu para falar um pouquinho sobre batismo e Espiritismo. Aí eu já pergunto, existe batismo no Espiritismo? E a resposta é não, não há. Como eu disse em uma outra aula, no Espiritismo não há ritual. Então no Espiritismo não há o ritual do batismo. Nós entendemos que o batismo, na concepção cristã, é a imersão da pessoa no Evangelho de Jesus e não o ritual de imersão na água. Devemos lembrar que João Batista realizava o batismo na água e depois de fazer o batismo de Jesus, disse Jesus irá batizar pelo Espírito e com fogo. E segundo o Espiritismo, isso significa o quê? Que pelo Espírito é seguir o Evangelho e com fogo é realizar a reforma íntima, combatendo os vícios, as paixões, os defeitos, buscando evoluir. Portanto, para o Espiritismo, aquele que segue o Evangelho, buscando seguir os passos de Jesus, buscando ser uma pessoa melhor, buscando uma sintonia com Deus, está vivenciando o batismo de Cristo. O Espiritismo, o Espiritismo, o Espiritismo, o Espiritismo, o Espiritismo, o Espiritismo, o Espiritismo,